Olá pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou o amigo Júnior, essa é minha esposa e a gente veio aqui falar sobre a DNA, né? E para começo de conversa, eu sou descendente de primeira linha, meu pai era português e pronto, a DNA entrou no nosso caminho e foi uma das coisas, um dos meus sonhos realizados e pelo profissionalismo, tá? O primeiro contato que a gente teve até de WhatsApp foi pela Mariana. Foi no Brasil ainda. A gente estava no Brasil e pronto, hoje a gente já está cá em Portugal e ela já faz quase quatro anos e quando chegamos cá, a nossa documentação já estava toda a caminho, tudo como deve ser, sabe? Pessoal super atencioso com a gente e assim, foi feito para nós. Depois eu peguei a documentação, depois foi transcrito o nosso casamento, né amor? Sim. E depois agora passou os nossos filhos, né? Primeiro saiu para os nossos filhos. Isso. E saiu, ele é descendente de primeira linha, então pelo pai, filho direto e saiu, acharam o assento de nascimento do senhor Aníbal. E aí que saiu a nacionalidade do Aníbal, logo em seguida já veio dos meus filhos. Isso, a gente transcreveu o casamento. Transcrevemos o casamento. E agora a gente espera... E a minha já está a caminho. Isso, pelo regrupamento, pelo casamento, tá bem? E isso tudo a gente deve ao profissionalismo e o empenho e atenção do pessoal da DNA Cidadania. Dr. Rodrigo, Dr. Fiat, Dra. Mariana, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Nota 10. Muito obrigado.